Vou lá, amor, eu vou lá A estrada é a casa que eu vou morar Vem cá, cabe mais um cá O tempo é bom pra não demorar Amar é o mar que chama De nado a barco, vou navegar Vou lá, amor, eu vou lá Se aqui quer ficar, vou te contar Pra lá, meu pai, o xalá Vai abençoar meu caminhar De cá, viver é a dança Mas não cansa de zinar Pra lá, toda a distância A vida mansa É só andar, eu vou lá Vou lá, amor, eu vou lá A estrada é a casa que eu vou morar Vem cá, cabe mais um cá O tempo é bom pra não demorar Amar é o mar que chama De nado a barco, vou navegar Vou lá, amor, eu vou lá Se aqui quer ficar, vou te contar Pra lá, meu pai, o xalá Vai abençoar meu caminhar De cá, viveira, dança Vai, mas não cansa de ensinar Pra lá, toda distância A vida mansa É só andar, eu vou lá Pra lá, toda distância Pra lá, toda distância